Não gosto de calor, sou nascido no inverno Tento sentir amor mesmo vivendo no inferno Em tempos de horror, enxergamos o fim mais perto Assistindo brigas, onde ninguém... Por favor, vem geral, por favor Eu quero ver, quero ver Suck! Aí, satisfação família, boa noite a todo mundo aí Yo, yo, yo Aê, Pablo, pode pá que eu chego aqui Sem trambique Cê pode pá que a rima aqui é chique Cê pode pá, não guarda seu palpite Aqui tá o apresentador Te apresentador em cima do beat Aê, maluco, sem maldade Cê vai desconfiando, desacreditando Da minha agilidade Você é o Pablo, então pode chorar Porque não vou ser cliche e falar que é Escobar Porque até eu vou fazendo O meu improvisado é Escobar Porque o seu talento já tá esgotado Ou seja, não contigo com a sorte Porque sem maldade Esse é o Pablo Escobar e contra a morte Porque sem maldade cê tá com medo Na hora que cê vê o biso e cê contou com a sorte e falou Com o coelho e não me atrevo Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele O guerreiro a dor só me torna mais forte Essa é a batida Ó, bem geral Uou, 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 uou Uou, 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 uou Tipo vou porque cê não tem a informação Eu chego suave agora, mano, pode pá Vamos ver se cê é potente pra conseguir me ganhar Uou, 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 uou Aê, aê Sem maldade não é querer te denegrir Cê vai jogar as coisas na minha cara Se fudeu eu sou ali Aê maluco, sem maldade Aí cê dá mancada Pode tentar jogar tudo Que eu vou dar uma esquivada Ou seja, faz o beatbox Eu dou uma esquivada E na sua cara é a sequência de vários prox Ou seja, é cruzado E jump na testa Porque sem maldade Na batalha cê não me testa E olha só que cê não é rapuzião Cê pode falar de duração Então me chame de duração Ou seja, moleque cê não é capaz E que se rima aí uma vez E que se rima oito vezes mais Aê maluco, sem maldade E olha só que pode faria Eu queria te bater Então eu bateria Vamo pra votação familiar Barulho pra quem gostou Nas rimas do Pablo Barulho pra cima do Bivy Pablo 2 a 0 Pablo próxima fase Salve rapaziada Bob3 aqui na voz Venho convidar todos vocês, mano Pra comparecer no evento pesado Dia 6 de setembro Véspera de feriado Costa Gold Batalha da Aldeia E mais convidados Mano, vai ser sinistro, tiozão Vamos ter MCs de peso aí Convidados especiais do Distrito Federal Certo? E várias atrações pesadas aí, família O bagulho vai ser aonde? Vai ser em Osasco Zona Oeste, mano Pertinho da estação de trem Muito fácil chegar, certo? Vai ter a explicação no evento E falando nisso Confirma a presença no evento Certo, família? E também temos aí A página da batalha Pra vocês curtirem E ficarem por dentro No dia a dia A gente vai postando Os MCs confirmados E vai deixar todo mundo Por dentro aí do bagulho Certo? Chega com nós, família Vai ser peso Costa Gold Batalha da Aldeia Convidados Tem!